Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, olha o que eu vim trazer pra vocês hoje, mais um vídeo de compra do mês, como eu sei que vocês amam saber tudo, o preço, tudo que a gente compra, né? A gente fez compra agora pro mês de março e aí eu resolvi mostrar tudinho pra vocês, compramos bastante coisa e eu vou mostrar item por item, mostrar o preço de cada coisa, tá bom? E é isso aí, antes da gente começar o nosso vídeo de compra, se você não é inscrito no nosso canal, corre aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, pra vocês não perderem nada, tá bom? Deixa aí também o seu like já pra ajudar a gente, o nosso canal, se você não viu, aqui no canal tem bastante coisa de receita, tem bastante receitinhas, tá? Fáceis, práticas, se vocês quiserem ver também vídeo de outras compras dos meses anteriores, também temos aqui no canal, tá bom? Então, é isso aí, e agora sem mais delongas eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa compra do mês. E antes da gente começar, deixa eu mostrar, tô com as notinhas aqui na mão, ó, tá vendo? Eu fui em três mercados, gente, sim, três mercados, né? Porque a gente pesquisa preço, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então a gente pesquisou bastante, a gente foi e comprou onde a gente viu que tava mais barato, mas em conta as coisas. Tô com as três notinhas aqui e no final eu vou falar o valor total que deu, tá bom? Bom, então vamos lá. Gente, eu fui no mercadinho que fica do lado do mercado que a gente fez compra, né? E aí a gente resolveu comprar algumas besteirinhas, algumas coisinhas aqui pra gente comer, né? Bom, eu comprei dois ioiô desse, tá vendo? Dois desse ioiô, que eu e marido a gente ama, só que um a gente já comeu. Eu paguei em cada um, R$1,99, tá? Comprei dois. Compramos também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esses, como fala? Esses canudinhos, tá vendo? Óleo de chocolate, com recheio de chocolate, de beijinho. Comprei três. Comprei dois de chocolate e um de beijinho. A gente pagou R$1,00 em cada, tá? Comprei também esse biscoito de polvilho, que eu sou apaixonada com essas coisas de biscoito de polvilho. Paguei R$1,00 também. Comprei dois desse, ó, esses biscoitinhos aqui, tá vendo? Comprei dois, paguei R$1,00 em cada também. Comprei esse pacotinho de suspiro, de suspiro mineiro, né? R$1,00 também. Comprei essa água com gás, ó, ela é uma água com gás e um pingo de limão. Na verdade, eu comprei por conta da garrafinha, que eu fiquei apaixonada nessa garrafinha, gente, olha. Paguei R$1,99 nela e comprei esse Magic Toast. São torradinhas de multissereais. No mercado, gente, tava por R$4,20 a R$4,80. Nesse mercadinho que eu fui, é tipo R$1,00, sabe? Nesse mercadinho que eu fui do lado do mercado grande, a gente pagou R$2,99. Então, achei muito, muito em conta. Aí, eu comprei também. Comprei também quatro vinagre, ó, desse de Fortaleza, que eu sempre compro, uso vinagre demais na limpeza, né? E também pra cozinha. Comprei quatro, paguei R$1,39 em cada um. Comprei um requeijão desse da Polengi, requeijão cremoso, paguei R$4,49. Comprei também duas margarinas dessa delícia, as duas com sal. Paguei R$3,80 cada um. Comprei dois desse filtro Milita, R$103 que eu uso, né? Paguei R$3,19 cada um. Comprei dois pacotes de feijão de 2 quilos cada um da Tio Nobre. Paguei R$12,69, tava R$6,00 e pouquinho o quilo. Comprei também esse pack de duas escovas de dente. Paguei R$14,40. Comprei uma, duas, comprei três pedras sanitárias da Glade. Gente, pra mim, a melhor. Amei usar dela, só vou comprar dela agora. Paguei R$1,79 em cada uma. Comprei um amaciante Downy, desse do branquinho. Eu tô revezando, um mês eu compro de um, um mês eu compro de outro. Paguei R$13,49. Comprei também esse Lustra Móveis, paguei R$4,49 nele. Dessa vez eu comprei desse de lavanda. Da outra vez, acho que vocês lembram. Eu comprei de erva cidreira, erva doce, né? Comprei um, deixa eu ver cadê o outro. Um, dois, comprei três pacotes de Bombril. Paguei R$1,89 em cada um. Comprei um, comprei dois desse Uau, que vocês sabem que virou meu queridinho. Paguei R$3,29 em cada um. Comprei esse pack da Nieli Ghost, também shampoo e condicionador. Deixa eu até ver o preço dele. Paguei R$14,49. Comprei também um, dois, três, quatro buchas dessa amarela da Scott Bright. Paguei R$2,19 em cada um. Comprei também um, dois, três. Comprei quatro dessas azulzinhas da Isfrelux, que eu gosto também. Paguei R$1,89 em cada um. Comprei uma, duas. Comprei três pastas. Essas duas da Close Up, a gente pagou R$3,29 em cada uma. E essa da Oral B, a gente pagou R$2,19. Bom, compramos dez sabonetes. Tem um pouco aqui. E tem mais aqui dentro. Compramos dez, não, onze ao todo, se não me engano. A gente pagou R$1,59 cada um. Comprei desse pequenininho de 85 gramas, ó. E pagamos R$1,59 cada um. Compramos também, daqui a coisa, compramos dois fio dental, ó. Dois desse fio dental. Deixa eu ver o preço. Pagamos R$3,69 em cada um. Ó, compramos dois de cem metro. Comprei esse Uau, limpador perfumado, que é meu queridinho. Paguei R$3,99. Comprei esse Uau, limpa vidros pra mim, limpa meus vidros, obviamente. Paguei R$7,49. Comprei essa água sanitária da Kibô, que é a que eu uso. Gente, eu uso água sanitária somente uma por mês. Que é pra limpar a máquina. Eu não vejo vantagem de usar água sanitária. Acho que se todo mundo pesquisar, até a diquinha útil pra você. Se todo mundo pesquisar, todo mundo vai ver que a água sanitária em excesso, ela prejudica demais a limpeza da casa. Então, eu uso vinagre, que também é um antibactericida. Também limpa, né? Desinfeta e não causa tanto mal pra saúde da gente. Paguei nela R$2,60. Comprei também meu queridinho da vida, que é esse Vanish, né? Da Crystal White. Eu compro sempre do branco, porque eu acho que é mais vantajoso. Paguei R$13,98. Comprei esse saco de colocar lixo, né? Pra mim colocar reciclável, porque eu separo. Gosto muito de separar. Faz um bem danado pro meio ambiente. Paguei R$3,70. Vem 10 sacos de 50 litros. Comprei também meu esmalte que eu uso, que é da Risqué. Eu gosto de fazer as unhas do pé somente branco. E uso o Risqué, eu acho mais delicado. Paguei R$4,79. Deixa eu ver aqui mais. Aqui tem mais sabonetes que eu não tinha tirado. Do total dos 11. E da caixinha somente isso. Agora eu vou mostrar o que eu tenho aqui na mesa. Comprei dois pacotes de sal. Da Norsal. Paguei R$1,49 em cada um. Comprei. Esse café, gente, esse daqui foi um achado do outro mercado. A gente comprou mais café, mas em outro mercado. Esse daqui, extra forte. Pagamos R$5,49. Super promoção. E esse pacote de açúcar, ó. Comprei um de 5 quilos. Pagamos R$7,99. Açúcar, gente, é uma coisa que tá muito, mas muito caro. Os outros pacotes de açúcar, a gente tava encontrando na faixa de R$9,00. Esse a gente pagou R$7,99. Compramos três pacotes de arroz. Ó, de 5 quilos cada um. Pagamos R$14,69 em cada um. Absurdo de caro. Parece que cada vez que eu vou no mercado, o arroz tá cada vez mais caro. Pagamos R$14,69. Compramos três. Comprei um sif desse pra repor o meu. Tava R$4,99. Comprei um pacote de fósforo que eu uso ainda. E tava R$3,89. Compramos um, dois, três, quatro e cinco. Compramos cinco óleos desse Vila Velha. Pagamos R$3,85 em cada um. Compramos um pacote de papel toalha. Paguei R$3,98. Uma latinha de milho Quero. Absurdamente caro também. Paguei R$2,50. Comprei dois molhos de tomate. Dois extratos de molho de tomate sachê. Paguei R$1,59. E, gente, faz-me. Como eu disse, comprei dois pacotes de café em outro mercado, tá? É absurdamente caro. A gente pagou R$7,49 em cada um. Sendo que o outro, só porque é extra forte, em outro mercado tava assim que pouquinho. Mas fazer o quê, né? Peripécias da vida de dona de casa. Compramos dois pacotes de brilhante desse novo, ó. Esse é enzima de limpeza profunda, mais bloqueio de mau odor. E esse é enzima de limpeza profunda, mais blindagem das cores. Comprei dois. Paguei R$6,69 em cada um. Comprei um pacote de oito rolos desse papel higiênico do Eto Folha Dupla. Paguei R$11,98 nele. Comprei também... Comprei um pack. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Peguei uma caixinha bem apertada. Deixa eu tirar esses dois primeiro. Comprei dois detergentes de coco avulso. Paguei R$1,79. E comprei o pack que saía mais barato, ó. Que vem mais seis desse... Desse clear, né? Que eu paguei R$8,00 em seis. Sai mais barato o pack do que avulso, tá? Se vocês fizerem as contas. Bom, gente. De frios que ainda existem nessa casa. A gente fez compra ontem à noite. Então, aí a gente chega e não janta. A gente vai fazer as coisas, né? Então, parte de algumas coisas de frios. A gente acaba consumindo mesmo. Comprei esse Danone. Esse Orgut da Batavo. Ele é de 500 gramas. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha, 500 gramas. Tá vendo? Ele saiu R$6,89. Eu tinha pegado daqueles de pequeno. Daqueles de 160 gramas. Só que... Aí eu parei pra fazer as contas. E 500 gramas daquele de potinho menor, de um em um, ele daria nove e pouquinho. E esse deu, de 500 gramas, deu R$6,80. Então, eu falei, eu vou levar um do grandão e compensa mais. Trouxe. Comprei também dois desse salada de frutas, que o meu marido, ele ama. Pagamos R$2,78 em cada um, ó. De 850 gramas. R$2,78 em cada um. Aí, algumas coisas que a gente consumiu. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó. Que a gente já trouxe. Tô até marcando aqui certinho. E a gente consumiu ontem mesmo. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó, eu comprei hambúrguer, tá vendo? Hambúrguer bovino. Comprei seis unidades e pagamos R$1,89 em cada um, tá? A gente fez ontem hambúrguer, pão com hambúrguer. Então, consumimos. Comprei pão francês, 400 gramas. Paguei R$3,65. Aqui eu tava R$7,79, paguei R$3,65. Compramos queijo mussarela, 400 gramas. Paguei em R$9,61, tá? Compramos esfirra, 300 gramas. Paguei R$6,93, tá? E orgute que eu falei o preço. É, acredito que eu falei praticamente tudo, né? E é isso, gente. Essa foi a nossa compra, né? Mês passado a gente não fez compra. A gente comprou coisas picadas. Porque janeiro é o mês que a gente tem conta. Por conta do final do ano, né? E agora a gente voltou a fazer compra. Como eu disse, a gente foi em três mercados, né? Lembrando que um foi um mercadinho mais ou menos de R$1,00. Ó, o mercado maior, a nossa compra deu R$358,17. Segundo mercado, foi bem poucas coisas. Pagamos R$45,90. E no terceiro, R$15,96. Então, a nossa compra ao todo dá mais ou menos R$420, tá? Acredito que seja isso. R$420. R$420,00. Achei mega caro, mas a gente comprou também bastante coisa, né? Achei bem boa a quantidade. Acredito que vai dar pra passar bem mais de um mês, né? Porque, como eu disse, eu comprei bastante coisa. Aproveito algumas promoções quando tá barato, né? E aí a gente compra mais. Pra no outro mês não precisar repor tanto, né? E é isso, gente. Essa foi a minha compra do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo, aqui nos comentários, o que vocês achou caro. E o que que aí na cidade de vocês é barato, tá bom? Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.